Se você puder dar uma dica, um conselho para quem está querendo entrar na faculdade agora, tipo, pô, está nesse processo de vestibular e vai encarar toda essa vida universitária, tem essa escolha difícil nas mãos do que eu vou cursar, né? Que dica que você poderia dar, qual o conselho? E aí até, às vezes, algum conselho direcionado para Nesp, Nesp e Araraquara, algo do tipo. O que você tem aí para dizer? Cara, basicamente, estuda, estuda e vai com calma. Estuda e vai com calma. Se não der, se não der a primeira vez, tenta de novo. Tenta de novo, não tem problema. A gente não precisa ter na nossa cabeça que, ah, eu tenho que passar de qualquer jeito, tem que ser naquela faculdade, naquela universidade. Não precisa, não precisa se matar, sabe? Não precisa acabar com o seu emocional em si. Cara, tenta, cada um tem o seu tempo, na minha visão, Dani. Cada um tem o seu tempo e não importa. Você pode passar no vestibular de primeira ou você pode passar dois anos depois muito mais maduro, muito mais madura também. e vai ser excelente do mesmo jeito. Então... Por isso que o estuda e tenha calma. Tenha calma que o momento de cada um é muito próprio e vai chegar. A gente tem aquela falsa ilusão, né? De que ficar dois anos no cursinho ia perder dois anos da vida. Que você, tipo, nossa, meus amigos já vão estar se formando na faculdade. E nada a ver. E no final você olha... E, meu... Ainda bem que eu me formei com a idade que eu me formei. Que eu tinha muito mais maturidade. Eu demorei três anos. Dois ou três anos pra me formar além do que eu devia. Porque eu mudei, né? Algumas vezes. Mas eu vejo que se eu tivesse me formado... Quando eu entrei na... Tipo... Entrei em 2014 também. Eu teria me formado cinco anos depois. Em 2019? Cara, eu ia ter uma... Tipo, começo de 2019. Acho que seria isso, né? De 2018 pra 2019. Mano, eu ia ser uma criança total, assim, sabe? De... Não... Exato. Você ia ficar com uma sensação de quero mais. Eu não curti tanto. Eu gostaria de curtir. Então... Exato. É isso. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E cada um tem que respeitar o próprio processo, né? Eu acho que é isso. É. Com certeza. Assina embaixo. Bom, se você gostou desse corte. Não esquece de deixar o like. Compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição. E... Não esquece também de se inscrever no canal. A gente tá postando bastante conteúdo bacana. Pra quem tá querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!